Fala galera, beleza? Professor Marco Amado aqui, lembrando os velhos tempos quando eu comecei na computação aprendendo sabe o que? Algoritmos. E esse aqui era o meu computador. Esse aqui era o meu primeiro computador que eu tenho até hoje guardado. Era um TK90X, ok? Seja bem-vindo aí ao curso completo de algoritmos com exemplos em Java. Esse computador foi a origem, né? Foi o start, foi o pontapé inicial, foi a pontinha do iceberg lá pra eu aprender algoritmo e depois aprender muitas outras linguagens, né? Na época não existia internet, não existia pendrive, cd, celular, não existia nada. Pra você estudar você tinha que pegar esses cartões de referência como esse aqui, por exemplo. Aqui tem todos os detalhes da linguagem. Era isso aqui que você utilizava, não tinha internet pra você procurar nada. E aqui o livro, manualzinho do usuário, manual de operações, né? Com toda a parte teórica da programação. Neste caso aqui, a linguagem era a linguagem basic. Esse manual foi muito bom pra mim porque além de mostrar como que você implementava, né? Na programação basic aqueles problemas, ele também trata de algoritmos. algoritmos. Muito legal, ok? Bacana, né? E muita coisa não mudou, pessoal. Praticamente os fundamentos dos algoritmos continuam os mesmos desde que a computação é computação. É como a matemática, né? Não muda, ok? Você aperfeiçoa, né? Você sofistica, você otimiza os algoritmos. Você torna os algoritmos mais eficientes. Às vezes você tem um problema que você está executando, por exemplo, com 20 passos, né? E aí você analisa, analisa, você olha, eu posso reduzir aqui 5 passos, passa a ser executado em 15 passos mais rápido, ok? Às vezes pode acontecer de você ter um algoritmo muito complexo que não tem como otimizar. E aí vem a tecnologia, lança um processador mais rápido, distribui, escala, né? Coloca dois, três processadores para executar aquela tarefa e aquele problema vai ser resolvido mais rapidamente, como por exemplo, o genoma humano que foi descoberto, né? Que foi processado, calculado aí por milhares de computadores no mundo inteiro. Tudo isso tem como base algoritmos, ok? E agora nós vamos começar do zero. Exatamente do zero. Você não precisa saber nada de computação. Você tem que querer aprender, ok? E aí, bem-vindo novamente ao curso completo de algoritmos com exemplos em Java. Essa aula eu vou apresentar para você um pequeno conceito de algoritmo, vou falar muita coisa interessante, ok? E aí vamos colocar um problema, mostrar como é que o algoritmo se comporta, vou colocar o problema, a solução em Portugal, a solução em Java e depois nas duas próximas aulas nós vamos escrever o algoritmo em Portugal, depois nós vamos implementar o algoritmo em Java. Eu não vou fazer isso nessa aula porque eu vou ter que te explicar detalhes de como instalar o Portugal, aonde que você vai baixar o Portugal, como é que você vai instalar a IDE para trabalhar com Java, ok? Mesmo que você já tenha, eu não sei se você tem, né? Eu preciso considerar que as pessoas estão começando do zero. Então eu vou mostrar passo a passo do zero e fazer ele, olha, sugiro que você instale essa IDE, ok? Para que você possa acompanhar as aulas do curso, porque é a IDE que eu vou utilizar, né? A IDE é o programa de computação aí que a gente vai usar para escrever os códigos em Java, tá legal, pessoal? Então é isso aí. Curta este vídeo, se você gostar dele até o final, assista, curta esse vídeo, curta essa aula, ok? Que isso é fundamental para o sucesso aí do nosso trabalho, tá bom? Então vamos lá. Algoritmo. De uma forma bem resumida, mas muito resumida mesmo, né? Na computação, um algoritmo é uma sequência finita de ações executáveis com o objetivo de obter uma solução para um determinado tipo de problema. Isso aqui sintetiza e resume o que todo algoritmo faz, pessoal. Bom, não existe computação sem algoritmo, né? Precisamos de um algoritmo para resolver um problema. Todo algoritmo tem uma sequência finita. Eu vou ter etapas que normalmente são início, meio e fim. Início, entrada de dados, processamento, saída de dados e fim. E nesse meio tempo pode acontecer muitas coisas, né? Então são as ações executáveis que a gente vai ter que processar. Pode ser, por exemplo, tomar uma decisão. Então, né? Tomar um caminho. Se a resposta for verdadeira, faça isso. Se for falsa, faça aquilo. Ou repita esta operação cinquenta vezes. Ou repita esse cálculo mil vezes de forma recursiva, né? Até chegar no resultado. E com isso a gente tem o objetivo de quê? De obter uma solução para um problema. Que é o caso lá do genoma, do DNA, do código do DNA, que foi aí obtido pela ciência com muita matemática, muito cálculo e muito processamento, ok? Para um determinado tipo de problema, né? O problema, neste caso aqui do DNA, né? As pessoas precisavam conhecer o DNA para poder avançar na ciência, avançar na medicina e aí resolver um problema para a humanidade inteira. Então, significa o seguinte, que você pode resolver um problema aplicando um algoritmo, otimizar um algoritmo, e esse algoritmo seu pode ajudar a humanidade inteira, ajudar a empresa onde você trabalha, ajudar você resolver um problema, ok? Isso é muito legal, né? Você pode se aprofundar nesse conceito de algoritmo, né? Na literatura, basta que você pesquise, tá bom? Legal. Seqüência finita de um algoritmo. Quando fala sequência finita, esse aqui é o diagrama mais simples, mais básico mesmo. Por que eu estou mostrando esse diagrama, né? Porque é necessário que você entenda o que acontece com o algoritmo. Quando o computador está processando o algoritmo, todo algoritmo tem o seu início, né? Toda linguagem, ela tem que ter o ponto de partida, ela tem que saber onde que começa o algoritmo, onde que começa o programa. Isso nós vamos ver na prática, eu vou explicar isso pra você, eu vou lembrar isso pra você, ok? Depois ele tem uma entrada de dados. Essa entrada de dados pode ser fornecida pelo usuário, pode ser alimentada de forma automática, ok? Eu posso ler um arquivo com os dados, eu posso ler um banco de dados, ok? Posso ler uma planilha, posso ler um arquivo TXT, existem mil formas de entrada de dados. Não necessariamente eu tenho que digitar essas informações, ok? Depois a gente tem um processamento com base em algumas regras, cálculos, cenário, condições, entendeu? Depende do tipo de problema, eu vou ter um processamento específico, ok? Por exemplo, processamento da instituição de pôr de renda, que acontece aí no Brasil, né? Baseado em todas as informações de todos os contribuintes, é feito um processamento automático, existem cálculos automáticos, existe inteligência artificial, né? Pra identificar algum tipo de problema, uma falha, uma inconsistência, e a pessoa acaba caindo ali na malha fina, certo? E depois tem a saída, no caso do imposto de renda, a saída vai ser o quê? Ou a restituição ou alguma coisa a pagar, né? Na hora ali, quando você tá usando o programa, ele já te fala essa informação, né? Se você tem restituição ou se você vai ter que pagar alguma coisa. E depois concluiu, finalizou o processamento, finalizou o algoritmo. É uma sequência finita de um algoritmo, ou de um problema, pra chegar a uma solução. Legal? Bacana, né? Vamos ver aqui um problema. Problema muito simples, pessoal, tá? Nós estamos começando do zero. Este problema aqui, se eu falar pra você que existem momentos, né? Existem momentos na vida profissional da gente que, lá na faculdade, lá no curso, né? A pessoa não consegue implementar um algoritmo simples desse, ok? Pois é, vamos lá. Receba dois números inteiros. Calcular a soma e apresentar o resultado. Bom, que tipo de informação que a gente tem aqui? Todo algoritmo, você tem que pensar no contexto do problema. Esse problema aqui é bastante simples. Eu tenho que receber dois números inteiros. Quer dizer, não posso digitar 10,5, por exemplo. Tem que ser 1, 2, 3, 10, 20, 30, número inteiro mesmo. Calcular a soma. Então, eu já sei que o processamento vai ser a soma. A entrada vai ser dois números inteiros. Processamento vai ser a soma. No processamento, eu sei que tem um cálculo. Eu sei que esse cálculo vai ser uma adição. Então, eu, de alguma forma, vou ter que preparar, né? O algoritmo pra fazer esse processamento. E depois apresentar o resultado. Aqui tem um exemplo. 1 mais 2 igual a 3, né? Lá no computador, eu não posso chegar... Eu até posso colocar 1 mais 2 igual a 3 numa mensagem. Mas para processamento, para efeito de cálculo, isso aqui não funciona. Eu vou ter que criar uma variável que vai receber esses valores, ok? E depois executar a operação, né? Então, de forma algébrica e matemática, a gente tem aqui A mais B igual a C, ok? Muito simples, básico. Agora, a questão é como implementar isso, né, pessoal? Olha só. Em Portugal, fica da seguinte forma. A gente tem a instrução aqui. Programa, ok? Não se preocupe com esses detalhes, que eu vou fazer uma aula. A próxima aula vai ser escrever esse programa em Portugal, ok? Passo a passo. Ali tem um item. Função. Início. Lembra do diagrama? Início. Entrada de dados, processamento e fim. O problema pede 3 números inteiros. Então, ali, olha, tá definido. Inteiro A, B, C. Receba os dados. Aqui, os dados não estão sendo digitados pelo usuário, né? Eu estou atribuindo A igual a 10, B igual a 20, C igual a A mais B. Este aqui é o processamento. Entrada de dados no A igual a 10, B igual a 20, depois do processamento C igual a A mais B. Legal. E depois escreve o resultado. Ali eu estou escrevendo. escreva A igual, estou fazendo uma concatenação de dados, né? Para poder apresentar isso. A igual a A mais A, né? B igual a A mais B. E A soma é C, ok? Está ali dentro de uma stringzinha. Eu vou explicar isso para vocês em detalhes. E quando a gente executa esse programa, o resultado está ali embaixo. A igual a 10, B igual a 20. A soma é 30. Programa finalizado. Lembra que tem início, entrada de dados, processamento e fim? Então, função início indica que o programa está sendo iniciado. Definição ali, definições, eu tenho lá os inteiros, A, B, C, tenho os valores, 10, 20, tenho o cálculo e tenho o resultado. E o próprio compilador, o próprio Portugal, a ferramenta que está sendo usada para fazer esse algoritmo, finaliza. Ele calcula se deu tudo certinho, ele finaliza. Ainda coloca o tempo de execução, 33 milissegundos. Está legal? Esta é a solução em Portugal. Nós vamos fazer programando isso aqui. Em Java. Como é que fica em Java? Em Java, pessoal, tem muita semelhança com Portugal, ok? Main, eu tenho aqui uma classe, eu vou explicar para vocês o que é uma classe, não precisa se preocupar, mas ali eu tenho, por exemplo, uma função chamada Main. Na verdade, em Java, aqui é um método, ok? Nós vamos falar sobre método lá na frente. Mas eu tenho um método chamado Main, que seria principal. Depois eu declaro de forma que A, B e C são do tipo inteiro. Java é uma linguagem tipada, fortemente tipada. Tudo você tem que especificar que tipo de dado que é aquele. Depois eu faço as atribuições, A igual a 10, B igual a 20. Depois eu faço o cálculo, C igual a A mais B e apresento o resultado. System.out.print é uma instrução em Java para mostrar o resultado, ok? E ali eu estou fazendo uma concatenação, né? Entre aspas, eu tenho A igual mais A, depois eu tenho B igual mais B e na última linha eu tenho ali o igualzinho igual a C, né? Que seria o resultado. O C é a variável que recebe a soma de A mais B, A é a variável que recebe o 10, B é a variável que recebe 20, ok? E aí quando você roda o resultado está lá embaixo, A igual a 10, B igual a 20, né? E 30. Ali está faltando um negocinho lá que depois eu corrijo, ok? Construído com sucesso, tempo total zero segundos. Quer dizer, foi muito rápido para o compilador executar esse programa porque ele é muito simples. Tá legal? Então é isso aí, pessoal. Essa aulinha fica por aqui, é uma aula introdutória. A próxima aula nós vamos fazer a programação em Portugal, ok? Vou explicar para você como que utiliza o Portugal, como que instala para que você possa executar os exercícios. E depois nós vamos implementar em Java. Tudo de bom para você, até a próxima aula. Deixe um comentário se você gostou, se você não gostou, ok? Para que eu possa ajustar as próximas aulas da melhor forma possível. Tudo de bom, tchau, tchau. Tchau, tchau.